Vota a vereadora Rosa Efrigieri. Não, eu queria também lembrar, né, que eu comentei que o governo municipal colocou 800 mil o ano passado na cultura e, enfim, função de tudo que se sabe, mas que veio do governo federal, através das leis federais, 8 milhões para os projetos em Caxias. Tanto a lei Paulo Gustavo, como a lei Aldir Blanc, então eu acho que isso é um diferencial, mostra a importância que o governo federal está tendo de ver a cultura criou e investiu no Ministério da Cultura, então isso não dá para deixar de colocar quando a gente ouve esse tipo de ofensas, do tipo a esquerda, é, o que que é? É, porque não é, né, chamada extrema esquerda, enfim, não, eu acho que extrema esquerda seria irresponsável, irresponsável e nós sempre fizemos uma oposição, seja quem for, de forma responsável, sem mentir, sem inventar e sem deixar de cobrar. Então, isto é dado. Então, nós com certeza votaremos favoráveis por tudo que eu já expus aqui, inclusive parabenizei o governo pela forma como esse debate foi feito, esse projeto entrou na Câmara menos de um mês e nós nos agilizamos todas as comissões para fazer as emendas, para fazer o parecer, porque nós temos compromisso com a cultura, independente de quem está no governo, quando é investimento e nós entendemos que isso é justo, nós votaremos favorável. Então, eu acho que extrema esquerda, sim, é uma ofensa, porque nós somos responsáveis na nossa oposição.